Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça permite que mãe entregue filho para adoção sem conhecimento da família extensa. O sigilo sobre o nascimento e a entrega voluntária da criança para adoção, previsto na Lei 13.509 de 2017, pode ser aplicado em relação ao suposto pai e a família do recém-nascido. Essa foi a conclusão da terceira turma do STJ ao julgar recurso de uma mãe que buscava o encaminhamento do filho para adoção sem consulta prévia aos parentes. O colegiado entendeu que o direito ao sigilo é fundamental para garantir segurança e tranquilidade desde o pré-natal até o parto. O juízo de primeiro grau havia homologado a renúncia da mãe ao poder familiar e encaminhou o filho para adoção. Isso porque ela não queria que os parentes fossem consultados sobre o interesse em ficar com a criança, preferindo que tudo permanecesse em sigilo. O Ministério Público recorreu afirmando que os familiares deveriam ser consultados antes de qualquer decisão. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que antes do encaminhamento do recém-nascido para adoção, fossem esgotadas todas as possibilidades de inserção na família natural. A Defensoria Pública recorreu ao STJ, alegando que o direito ao sigilo deveria ser estendido a todos os membros da família biológica. O relator do caso na terceira turma, ministro Moura Ribeiro, destacou que a Lei 13.509 de 2017, oferece uma alternativa mais segura e humanizada, voltada para a proteção da vida digna do recém-nascido. Com isso, práticas como o aborto clandestino e o abandono são evitadas. O ministro afirmou que o direito da criança à convivência familiar não entra em conflito com a entrega voluntária para adoção, desde que a mãe opte pelo sigilo do nascimento. Embora a adoção deva ocorrer depois de frustradas as tentativas de manter a criança na família natural, essa solução nem sempre atende ao melhor interesse do menor. Legenda por Sônia Ruberti